Fala galera, eu sou o Raimundo Morgado do canal Velocross News e agora você vai ficar por dentro das últimas novidades do universo do motocross. Bora acelerar! Hoje nós vamos falar sobre o início desse mês de agosto que vai ser agitadíssimo para o motocross brasileiro. Nos dias 3 e 4 de agosto nós teremos a disputa da última etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross na cidade de Ponta Grossa, no Paraná. Já no dia 10 de agosto, no final de semana seguinte, é a vez do Arena Cross Brasil ter a sua grande final na cidade de São Paulo em evento que ocorre no Parque Vila Lopes. Então vem com a gente, confira todas as informações desses dois grandes eventos. A primeira competição, o Campeonato Brasileiro de Motocross, tem sua sétima etapa ocorrendo no primeiro final de semana de agosto em Ponta Grossa, no estado do Paraná. Mas vale ressaltar que a entrada é gratuita e ocorre em troca de 2kg de alimento não perecíveis e, além disso, nós temos disputas acirradíssimas pelo título. De um lado, na categoria MX1, o francês Stephen Rubini disputa a primeira colocação com o brasileiro Fábio Santos, que vem na liderança e é o grande favorito. Já na categoria MX2, dois companheiros de equipe, Bernardo Tiburcio e Vitor Borba, da Honda Racing, disputam pelo título de grande campeão brasileiro da categoria do ano de 2024. Já o Arena Cross Brasil 2024 vai ter sua super final, como a gente já falou, no dia 10 de agosto na cidade de São Paulo. E olha que a disputa está acirradíssima também. O que acontece? A primeira etapa, colando em Caraguatatuba, no litoral de São Paulo, foi o domínio total do americano Ryan Brice, pensando na categoria Pro. Por sua vez, na categoria AX2, quem dominou foi o brasileiro Bernardo Tiburcio. No entanto, pensando na segunda etapa, já teve uma mudança completa de cenário. Apesar de um domínio inicial de Ryan Brice, o escocês Dean Wilson veio como convidado especial, mas ele está sim disputando o título do Arena Cross, então a pontuação dele é válida e não conta apenas como convidado. Fez uma das corridas mais espetaculares da história do Arena Cross Brasil, com algumas das ultrapassagens mais emocionantes da história da competição e vem com tudo. Mesmo com uma etapa a menos, o escocês está em quinto lugar da classificação geral, que é liderado justamente por Ryan Brice. Além disso, tem uma grande novidade por aí. O americano Mike Alessi vai correr a superfinal do Arena Cross Brasil 2024, e isso foi divulgado há pouquíssimos dias no Instagram do próprio evento. Já pensando na categoria AX2, apesar do domínio inicial do Bernardo Tiburcio, tanto na primeira etapa de Caraguatatuba quanto na segunda etapa de Undiaí, ele logo enfrentou alguns problemas mecânicos ali na moto, ficou para trás, acabou a segunda etapa em sexto, e por isso, quem lidera a classificação geral da competição é o espanhol Eric Thomas, que promete vir com tudo para a grande final da Arena Cross, que acontece em São Paulo. Então é isso aí galera, esse é um resumão em produtório, só para a gente comunicar a vocês que vão ter essas duas grandes competições em breve, daqui a pouco, no comecinho do mês de agosto. Já o Arena Cross também promete, em breve a gente lança um vídeo certinho, falando todos os detalhes e informações sobre o evento. Comenta aqui embaixo quem você acha que vai levar o caneco, tanto do brasileiro de motocross, quanto do Arena Cross para casa, e não esquece de se inscrever no canal e deixar o like no vídeo. Bora acelerar! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti